Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora Nunca foda-se sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa roupa, na minha direção Sabe que é só tu voltar com a cena E no outro dia me fala que me importava Joga essa roupa, na minha direção Sabe que é só tu voltar de pé na cama E no outro dia me fala que me importava